Primeiro dia que o salário caiu na conta, como é que foi? Então, depois que a gente assina, aí começa de fato o curso de formação. No dia da assinatura eles falam, agora vocês, parabéns, vocês são os novos funcionários e vocês agora vão ser submetidos ao curso de formação, que também é eliminatório. Aí eu, não é possível? Já tô aqui, ainda tem como sair. Aí, pessoal, tem. Dependendo de cada curso específico, você tem que ficar ali acima de 7 na média. Tirou entre 5 e 7, faz uma prova final, tirou menos do que 5, tá fora. Aí eu, como assim, menos do que 5 tá fora? Tá fora, tá fora da Petrobras. Aí eu, fora, fora, fora da Petrobras. Aí, se você for reprovado ainda no começo do curso, cara, você ainda tem que pagar uma multa lá, né? Você paga uma multa. E o pessoal que tava zoando lá o chefe agora ficou... É, será? Não era pra ter falado aquilo? Mandou um oi sumido pro chefe só pra manter uma relação? Exato, exato. E aí, eu fiquei muito nervoso nesse primeiro contato, sabendo que... Eu já sabia que tem um curso de formação, porque todo mundo falava. Mas quando o cara chega pra sua frente e fala, ó, se tirar menos de 5, tá fora. Aí eu, igual aquele meme da Avenida Brasil, né? Sumiu as cores, assim, do preto e branco. E aí, os colegas que estavam na Petrobras me falavam assim, não, cara, vai ser tranquilão. Curso de formação, pô, vai ser legal, porque você vai aprender temas internos da Petrobras, assuntos importantes, específicos. Mas é muito tranquilo. Cara, a primeira prova que era sobre processamento de petróleo e derivados, muito conteúdo. E aí, eu fui pra prova assim, pô, cara, que tranquilidade é essa? Que o pessoal falou que é tranquilo, não tem nada de tranquilo. Porque eu nunca vi esse assunto de petróleo na prova, né? E aí, quando você pega a prova do curso de formação, a primeira coisa que você pensa, pô, se eu tirar menos do que 5, tô fora. Aí, sei lá, vamos supor 30 questões, né? Aí eu... Começa a contar. Contando 15 ali, eu, pô, imagina, cara, acerto 14 disso aqui, tô fora. O cara chega, o pessoal até brincava, ó, amanhã não passa nem no crachá lá, o crachá já tá no vermelho. O crachá não vai liberar pra passar na roleta. Então, a gente fez esse curso de formação por 8 meses, mais ou menos. Muita prova, é um tempo também de... Quanto tempo? 8 meses. É todos 8 meses ou tem uns que é mais? Elétrica foram 8 meses, processamento de dados 3 meses é mais rápido, do petróleo de 12 meses, então, varia pra cada curso. Alguns cursos, as provas podem ser realizadas com consulta, outros sem consulta, isso varia bastante. Mas, assim, todas as provas que eu fazia, cara, era aquela sensação que tinha uma faca aqui, sabe? Ó, se fizer menos de 5, tá fora. Isso era bem tenso, bem... Uma pressão psicológica. Era uma pressão muito grande. Acho que a prova não era tão difícil, mas o fato de ter... Exato. A eliminação, é... E quando eles colocavam na plataforma, saíram as notas. Nossa! E aí, quando o cara tirava entre 5 e 7, ficava laranja, né? Nossa! E quando ficava acima de 7, era verde. Então, assim, era um nervosismo absurdo quando abriam as notas. Mas é um tempo... O tempo do curso de formação, eu digo que é um tempo de reconstrução. Porque muita gente entrou assim... Ah, eu já tenho muita experiência nisso. Vai ser tranquilo demais. Ó, humildade. É, mas se fizer humildade... Pô, já trabalhei lá, aqui, já fui lá para os Estados Unidos. Isso aí vai ser tranquilo. Aí, quando chegava o profissional, né? Para explicar sobre o assunto, que ele via que era uma coisa específica ali da área de óleo e gás... Pô, calma aí, realmente isso é uma coisa diferente, nunca vi. E ele exige também muita dedicação nesses oito meses da elétrica ou os outros meses dos outros cursos, porque você tem que aprender a utilizar simuladores computacionais, para fazer, no nosso caso, cálculo de curto. Saber também como é que é a evolução de um projeto, desde o projeto de concepção, projeto básico, projeto de engenharia, projeto executivo. Saber como é que, de fato, se constrói uma unidade, se constrói um sistema. Isso dificilmente uma pessoa via aqui na graduação, né? Então, é um tempo de aprendizado, né? Você tem que se permitir aprender aqui. Não pode chegar, já sei tudo, já sou master, sênior, porque senão você dá uma escorregada. E, infelizmente, tem que fazer as provas com o pensamento de tirar acima de cinco, cara. Isso aí faz parte do jogo. Não sei, no CFO também tem provas e também tem média, né? Também tem média, também tem média. Funciona assim, só que o CFO é bem tranquilo, assim mesmo. Não dá nem para dizer que tem tanta pressão nesse sentido, porque as provas são bem tranquilas. Mas se tirar abaixo da média também está... Mas é muito difícil. Mas tem recuperação também. Muito difícil. Eu nunca, para ti, não tenho uma noção, nunca conheci de casos que alguém não tenha passado. E é porque as pessoas se dedicam, assim, de fato, né? E a prova é tranquila. É que, na verdade, tem outra questão aí, na verdade. Por que também isso não acontece lá? Porque o curso de formação, ele define sua antiguidade. E a sua antiguidade define, por exemplo, a possibilidade de escolha onde você quer trabalhar depois. E define também você ser antigo, por exemplo, assim, às vezes vai ter momentos na carreira em que o mais moderno e o mais... Tipo, duas pessoas vão estar disputando a mesma vaga ou vão estar disputando uma coisa ruim. Certo. E aquele que for mais antigo e o mais moderno vai se beneficiar. Entendi. Então, o CFO, ele é meio que uma... Ele cria uma concorrência ali, um mercado de concorrência que acaba que ninguém quer tirar uma nota baixa. Aquela nota vai impactar, né? Vai impactar na carreira inteira. Na carreira até os 35 anos de serviço. Exatamente. Então, o cara quer ir bem porque aquilo vai impactar para sempre. O curso de formação ali que você fez, a nota final interfere? Quem fica em primeiro? É, no final você tem uma média, né? Você, cada matéria, dependendo da carga horária, tem um peso, né? Tem uma quantidade de créditos e, no final, você faz uma média e você tem uma nota final do curso de formação. Mas essa nota, ela não é utilizada para você ir para a lotação A, lotação B, em nenhum momento. O que acontece é que algumas gerências, durante o curso de formação, faltando um mês, começa o processo de alocação de vagas. Algumas gerências de alocação de vagas pedem nota alta, entendeu? Vou dar um exemplo, gerência de projetos, pede que o cara esteja até aquele momento com uma média acima de 8,5. Dando um exemplo, assim, genérico. E aí, quem não tem essa nota, pode se inscrever para aquela vaga, mas já vai sabendo que... Ah, cara, eu estou indo cumprir tabela ali porque o cara só quer o top. Mas, assim, três, quatro gerências que fazem isso. As outras nem olham a sua nota, não. E aí, abre as vagas nas gerências e vocês se inscrevem. Em quais você tem interesse? Isso. Isso, o pessoal chama de checkpoint. Esse é o segundo checkpoint de nervosismo do curso, porque o pessoal, pelo menos da minha turma, era muita gente do sul, do norte, do nordeste, sudeste, pouca gente. E todo mundo sabe que a probabilidade de ficar no sudeste era grande. No Rio de Janeiro, principalmente. No Rio de Janeiro, é. E aí, a galera que era do sul não gostava do rio, falava do trânsito. A galera que era do norte não gostava do tempo, do clima. E aí, o que acontece? Quando está terminando o curso, no último mês, no último penúltimo mês, numa sexta-feira, vai uma profissional, de manhã lá, e ela explica para a gente como funciona o processo de alocação. Na semana seguinte, vão os gerentes executivos de cada departamento, de cada gerência, e eles falam, a minha gerência, ela faz isso, tem essa especificidade, eu preciso de um profissional capaz para fazer isso, requisitos importantes para o cargo são esses, tem que ser também o soft skills lá, comunicativo, proativo. E a gente tem três vagas. E aí, é uma semana, todo mundo vai lá, no nosso caso eram 37 gerências, eles vão lá, explicam as vagas. Só que, na semana anterior, fica todo mundo tenso. Imagina se só abre vaga para a Urucu, lá em Manaus. Imagina se abre vaga para a Canoas, e eu sou da Bahia. Aí, o pessoal fica, imagina, imagina, imagina. E quando sai o Excel lá, com as 37 vagas, aí ficou todo mundo calado na época, eu lembro que foi um silêncio. A profissional chegou lá e falou, ó, essas são as vagas. Aí, ela apertou assim no PowerPoint, aí abriu, né? Aí, todo mundo, Rio, 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 Vitória, Santos. Acho que teve para São Paulo também, Paulínia. E aí, o pessoal, não, então foi tranquilo. Aí, você assiste essas apresentações do gerente, tem um intervalo de duas semanas, e aí você faz, nesse intervalo, o ranqueamento das suas prioridades. Sei lá, eram 37 vagas, você pode ranquear as 37, ou pode ranquear 5, 10, no mínimo 5, né? E aí, eu ranqueei 9, cada um ranqueia do jeito que quer. Na semana, na terceira semana, depois dessas duas semanas, você é convocado para as entrevistas. Aí, é um terceiro checkpoint também, que você fica uma pilha de nervosismo, assim. Por que o gerente vai me perguntar? Será que ele vai me escolher? Será que ele vai me perguntar alguma coisa que eu não sei? E aí, foi um ponto bem legal, cara. Porque, nas entrevistas, eu achei que o cara... E aí, vamos bater um papo, não sei o quê. Aí, o cara chegava na entrevista... A gente tem uma unidade aqui, cara. A gente tem essa dificuldade aqui. Como é que você ia resolver? E eram coisas técnicas, entendeu? Do curso de formação. E eu pensei, caramba, é para fazer um bate-papo técnico aqui, né? Você vai... Como é que você vai fazer o teste de aceitação do transformador? O que você pode trocar? Impedância deu diferente lá na... Chegou no estaleiro. Você manda voltar? O que você faz? Todos, assim, específicos para a área de elétrica, no meu caso, né? E aí, você faz aquele ranqueamento. Então, vamos supor, eu fiz nove ranqueamentos. E os gerentes também vão fazer os ranqueamentos dele. A gente não pode comunicar isso durante a entrevista. Então, você está me entrevistando. Aí, eu coloco o William como minha segunda opção. E você me coloca como terceiro. Aí, no final, como é que é o ranqueamento? É uma soma, é a mínima soma. Então, três e dois deu cinco. Se você entrevista outro profissional que te coloca em primeiro e você coloca ele em primeiro, dá dois. É a menor soma. Ele está na prioridade da sua gerência, entendeu? E aí, se empatar, tem uma segunda rodada de entrevistas e uma segunda rodada de rankings. Aí, no final, o pessoal brinca. Não é 100% que fica feliz, não é 100% que fica triste. É, todo mundo vai ser, tá? É a média, sim. Entendi. Legal, legal. No final, todo mundo se salva, né? Legal, legal isso. E agora, aproveitando a pergunta, você comentou para mim até numa live que a gente fez que a própria Transpetra faz o curso de formação também dentro da Petrobras, ali no mesmo curso de formação. É o mesmo curso, praticamente? É o mesmo curso de formação com algumas disciplinas a mais. Mas as disciplinas que são feitas pelo curso de formação para a Petrobras são as mesmas, vão para a Transpetra e tem uma ou duas disciplinas a mais, no caso da Transpetra. São, geralmente, vamos supor, 30 profissionais Petrobras e 20 da Transpetra, eles dividem entre as turmas. Entendi. Mas são os mesmos conteúdos, sim. Mesmas regras, não pode tirar menos do que sim. Não pode tirar também. Exato. Mesmo processo de alocação de vagas também. Também é o mesmo processo? Sim, sim. Mas a Transpetra... Mas os gerentes são diferentes, né? Eles participam do processo, mas são gerentes diferentes. Eles assistem reuniões, apresentações de vagas que nós não assistimos. Sim, sim. A Transpetra não divide as vagas já no concurso? Não. 2018 dividiu, né? Era regional. Eu falei isso até ontem também na live. O presidente falou que nesse agora vai ser regional. Vai sair lá Rio, Vitória, Manaus. Mas acho que 2017, que teve lá o curso de formação, o pessoal falou que foi a alocação no final lá, entendeu? Acho que depende muito do edital. Depende um pouco. Se sair já a alocação, Rio de Janeiro, ainda assim tem diferentes prédios administrativos no Rio. Tem diferentes unidades ali. Isso, diferentes unidades, sim. Entendi, entendi. E aí foi legal na parte das vagas, porque a parte do embarque, né? O pessoal ficava vigilumbrando. Não, pô, vou ganhar 25 mil inicial, sou novo e tal. E aí quando os gerentes falavam, não, mas aí, para embarcar, você tem que fazer esses dois cursos aqui. O Rio e o CBSP. Aí quando mostrava o vídeo lá da cápsula que você fica preso, que ela entra na piscina e fica de cabeça para baixo, você tem que sair pela janela. Aí o pessoal, não, para que eu vou querer 25, né? Vou me contentar com o outro, né? Que está mais tranquilo. E teve gente que escolheu essa... Na minha turma, eram quatro vagas disponíveis para embarque, mesmo 14 dias e 21 de descanso. O pessoal está gostando bastante, entendeu? Mas, assim, depende de cada profissional, né? Isso é de cada perfil. Não precisa se preocupar que você não vai ser obrigado. Tenho fobia de água, não gosto de praia, de nada. E se eu for para... Não, isso não tem como acontecer. Alguém vai querer ganhar 25. É, exato. Alguém vai querer ganhar 25. Fazer o Rio de lá, exato. Eu fiz esse curso, cara, é um terror. Porque você fica num cinto todo preso, né? O cinto trava, você solta ele, não solta completamente, você tem que fazer uma força para ele destravar de cinco pontos. E quando fica de cabeça para baixo, você perde orientação, bebe água demais, entra água no ouvido, no nariz, se abre o olho para tentar achar alguma coisa e não acha, vai só no tato ali da janela. Nossa, que desespero. E faz sete vezes. Nossa. Para ter certeza que é horrível. Para ter certeza, é. Nossa.